Oi! Vai! You're insecure Tá? Tá? Ó, eu vou fazer uma, mas na segunda eu tô cheia You're insecure Vai! Eu faço papão Vou te acompanhá Jou ficou Donald Trump milieu doile un estudante Vem o less do meu girar Você via 50 e micro Vargo mesmo P Production Eu vou voorHAHA Hoje antes Vem comigo Eu vou ver Aqui Tchau, tchau.